Aqui quem fala é Samuel Pereira e nesse vídeo nós vamos falar sobre como vender mais. Você já pensou em vender mais do que você vende hoje, sem ter que gastar a mais com propaganda? Você gostaria de vender mais sem ter que se esforçar tanto ou ter que dar tanto desconto? Você gostaria de saber quais são as 7 forças contrárias que te impedem de finalizar uma venda de um produto ou de um serviço? Você gostaria de não perder tanto tempo com o cliente e muitas vezes ele nem comprar e acabar com isso de uma vez por todas? Então se você vende alguma coisa, esse vídeo é pra você. Independente de se ele é um produto ou serviço, ou se é online ou físico. Nos últimos anos eu vendi alguns milhões de reais online. E na minha consultoria individual, que eu chego a cobrar 50 mil reais por dia, eu ensino empreendedores a como vender mais. E um dos meus clientes dessa consultoria, que faturou 39 mil reais com o seu treinamento em uma semana, depois ele elevou o faturamento dele pra 550 mil reais. Com o mesmo produto, com o mesmo nome, apenas mudando a forma com que ele vendia esse produto. E também, se você já gostou desse tema, eu te convido a deixar o seu curtir aqui embaixo desse vídeo. É um feedback pra mim, pra saber como eu estou indo. No último vídeo do Instagram nós tivemos mais de 13 mil curtidas. E eu espero que a gente possa bater esse recorde novamente. Então vamos lá. Primeiro, você vai aprender quais são as 7 forças contrárias que te impedem de finalizar uma venda. Você sabe aquela venda que você está praticamente fechada e de repente ela não acontece? É essa aí. Segundo, nós vamos falar sobre como funciona a lógica da venda. E como você pode fazer o que a maioria das pessoas não fazem. Terceiro, como montar a sua chamada pra venda. Essa é a parte que nós vamos montar na prática, como funciona uma chamada pra venda poderosa. Vamos aqui analisar padrões que grandes mestres do marketing utilizam pra montar as suas chamadas pra venda. Eu vou te dar uma fórmula pra você montar a sua chamada pra venda também. Então vamos pra primeira parte que são as 7 forças contrárias que te impedem de fazer uma venda. A primeira força que você vai encontrar na hora de vender um produto ou serviço é Isso não funciona. Essa é uma das maiores forças que você tem que lidar na hora de oferecer um produto ou serviço para uma pessoa. E essa é a primeira coisa que você vai afirmar pra pessoa. Que funciona, como funciona e principalmente o porquê funciona. Então vamos lá agora resolver esses 3 pontos chave. Primeiro, claro, essa parte é fundamental. A pessoa não vai comprar antes de saber o que é. Então você precisa dar o embasamento pra pessoa entender o que é o seu produto ou serviço. Segundo, vamos pra parte de como funciona o seu produto ou serviço. Por exemplo, isso funciona muito como um teste. No caso da indústria automobilística, funciona como um teste drive. No caso da indústria cosmética, funciona como uma amostra grátis. No caso da internet, por exemplo, ou com cursos online, é dar uma amostra grátis do seu conteúdo um pouco antes pra pessoa. Pra gerar valor e pra ela já começar a entender como funciona. E é importante você mostrar pra pessoa como que ela manuseia o seu produto ou como que ela tem acesso ao seu produto. Agora a terceira parte e mais importante. É o porquê funciona. Esse é o grande lance que você vai mostrar o porquê seu produto realmente funciona. Algumas formas de como fazer isso. Depoimentos e estudos de casos de quem já usou o seu produto ou serviço. Segundo ponto, muito importante aqui, é mostrar o antes e o depois. Ou seja, a transformação que a pessoa teve depois de adquirir o seu produto ou o seu serviço. No meu caso, por exemplo, quando eu fui vender uma imersão, eu levei um aluno pra mostrar qual que foi o resultado que ele teve antes e depois. Como mudou o negócio dele e mudou a vida dele. Dá uma olhada nesse exemplo. A melhor coisa é eu falar de alguém que já participou dessa imersão. Eu tô com o André, tá aqui. André, vem cá. Eu quero que vocês dê uma salva de palmas pro André, galera. André, como que foi a sua experiência com a imersão? Em dezembro de 2016, a gente já tava fazendo um planejamento de como que seria o ano. E a gente já tinha um produto com oferta validada, a gente já tinha feito alguns lançamentos. Eu, sinceramente, tava me sentindo perdido. Conhecimento só pra mim não tava suficiente. Eu poderia comprar mais 10 cursos que parecia que eu não ia sair do lugar, assim. E aí, no final do ano, eu recebi um e-mail do Samuel e a gente decidiu investir. Entramos na imersão e um mês depois a gente retornou mais de 10 vezes o próprio valor da imersão. Pra ser mais exato, a gente sobrou 5 mil reais em caixa na empresa. A gente investiu 3 mil no Facebook. Com esses 3 mil, a gente faturou 140 mil. Então, fique muito atento nessa parte de o porquê funciona o seu produto ou serviço. Agora vamos pra segunda força contrária que te impede de vender. Número 2. Não confio no vendedor. Essa é uma das principais objeções, principalmente se é o primeiro contato que você tem com o seu futuro cliente. E como você resolve isso? Duas coisas. Autoridade e intimidade. Vamos primeiro pra autoridade. Primeiro que aqui você precisa mostrar o porquê você é um expert ou especialista no que você está vendendo. Porque se a pessoa que você está vendendo, ela achar em alguma hipótese que você não sabe do que você está falando, você perdeu a venda nesse exato momento. Algumas das maneiras. Mostrando os seus resultados. Mostrando os seus maiores cases de sucesso de quem já usou o seu produto ou serviço. No caso do serviço, você lembra que eu disse no começo desse vídeo que um aluno meu da minha consultoria saiu de R$39.000 para R$550.000? Então, eu fiz isso pra te mostrar o porquê eu estaria aqui falando a respeito de vendas. E uma outra forma é mostrar as suas credenciais. Ou seja, qual a sua formação ou prêmios que você tem recebido pra mostrar o porquê você está falando do que está falando ou porquê está vendendo o que está vendendo. Anota essa frase. Você confia em quem você conhece. Quanto mais a pessoa que você está vendendo te conhece, maiores as chances dela comprar de você. No caso de treinamentos online ou cursos, quanto mais você doa o seu conteúdo e cria mais intimidade com as pessoas, maiores as suas chances também. Elas passam a ter mais reciprocidade com você e confiar mais no que você está falando. Terceira força. Isso não funciona pra mim. Agora, a pessoa que você está vendendo, ela pode até falar, tá bom, eu confio nesse vendedor, isso funciona, mas pra mim isso não deve funcionar. Eu, no caso, tenho uma rotina muito corrida, eu não tenho tempo, ou eu mesmo sei usar esse produto ou essas ferramentas. Ou às vezes a pessoa até diz, né, ah, isso aí funcionou pro fulano porque ele já tinha genética favorável, ou porque ele já tinha tempo pra isso, né, ou porque ele tem dom, ele nasceu pra isso. E como resolver essas frases que vem na cabeça da pessoa que você está vendendo. Anota aí, identificação. Quanto mais a pessoa se identificar com os casos que você mostrar pra ela, maiores as suas chances de vender pra essa pessoa. Pensa comigo, se essa pessoa falou todas essas frases, é porque ela imagina que o caso está muito distante dela, ou que é muito diferente dela. E quanto mais ela puder se identificar com o seu case, com o seu cliente, o seu caso de sucesso, melhor pra você. Por exemplo, no caso de um produto de emagrecimento, se a pessoa pensar, ah, deu certo pra ela porque ela não tinha filhos, e você mostra um caso que a pessoa também tinha filhos, melhor ela vai poder se identificar e deixar de ter também as desculpas de que pra ela não funciona, porque ela tem isso, ou aquilo, ou que pra ela é mais difícil. Outro exemplo são as pessoas que querem empreender na internet. E elas acreditam que por não saber usar uma ferramenta ou algo do tipo, pode atrapalhar ela. Mas se você mostra um caso de uma pessoa que também começou do zero, não sabia mexer nas ferramentas, e apesar de tudo, também teve sucesso, você vai acabar com todas as desculpas da pessoa que você está vendendo. Ou seja, mostrar pro seu cliente que o que ela acredita que é um impedimento, na verdade não é, e que pode ser resolvido muito facilmente e mais simples do que ela imagina. Agora uma dica bônus, anota aí. Quando você mostra para o seu público que você sabe explicar o problema dele melhor do que ele mesmo, ele automaticamente percebe que você tem a solução para o problema dele. Agora vamos pra quarta força contrária. Eu não vou conseguir implementar. Normalmente as pessoas sempre acreditam que pra ela é mais difícil. E como resolver isso? Mostrando casos extremos de quem já usou o seu treinamento ou o serviço. Como por exemplo, num caso de música. Você mostrando um aluno que tinha todas as dificuldades, ou tinha todos os fatores jogando contra ele, e mesmo assim ele conseguiu ser um case de sucesso, conseguiu aprender e performar com o seu treinamento, logo você acaba com as desculpas de quem está vendo. Quinta força contrária. Eu não preciso disso agora. Agora é aquele momento que o seu cliente fala, Bom, eu vi que esse produto funciona, eu vi que eu consigo implementar, eu vi que eu posso confiar no vendedor, mas eu acho que eu não preciso disso agora. Como resolve? Esse é o momento que você tem que dar o motivo, o porquê o seu cliente deve adquirir o seu produto ou serviço naquele exato momento. Mostrando que você tem número limitado de vagas, mostrando que você tem número de estoque limitado. Você já entrou naquele site de hotel, quando você vai reservar e aparece, existe também x pessoas pesquisando esse hotel nesse exato momento? Agora então vamos para a sexta força contrária. Não tenho dinheiro. Essa é uma força que na verdade, muitas vezes, pode ser na verdade uma desculpa. Não necessariamente que a pessoa não tenha o dinheiro no exato momento, mas simplesmente que ela não tenha prioridade no investimento dela naquele momento para o seu produto. E algumas vezes a pessoa, ela tem o dinheiro, mas ela simplesmente não viu o valor para investir no seu produto ou serviço naquele exato momento. É igual a desculpa de tempo. Todo mundo tem tempo. O que acontece é que às vezes a pessoa fala, Ah, estou sem tempo. É que na verdade ela está sem prioridade para fazer x coisa. Então você resolve isso, gerando valor e prioridade. Vamos separar em três partes isso. Primeiro, escassez. Mostrando para a pessoa o porquê ela não deve adiar a decisão. Porque isso mostra que depois ela pode perder essa oportunidade. Segundo ponto é ancorar o valor. Mostrar o porquê que o seu produto vale muitas vezes do que você está cobrando. Como por exemplo, um tipo de combo ou alguma promoção que é por tempo limitado. Ou fazendo as contas e mostrando para o seu cliente que ele poderia estar pagando muito mais pelo que você está oferecendo. Ou até em alguns casos, mostrando para o seu cliente o quanto que custa ele não comprar o seu produto. Ou seja, mostrar o custo de oportunidade. Terceira parte seria mostrar a diferença entre o preço e o valor do seu produto. Por exemplo, quanto que custa um airbag? Não sei, talvez mil reais a mais cada airbag. Agora, qual que é o valor da sua vida e da sua família? Essa é a diferença entre preço e valor. Então anota essa frase. O mais importante não é ficar discutindo com o seu cliente o preço do seu produto. Mas sim o valor dele. Agora vamos para a sétima força contrária. Que é quando o seu cliente se pergunta. E se eu não gostar? Nesse momento, o seu cliente já viu que o seu produto é bom, que ele funciona, confia em você, sabe que ele vai conseguir implementar e sabe que ele precisa. Mas às vezes ele ainda está na dúvida. E se ele não gostar? Em caso de curso online, por exemplo, a gente oferece 30 dias de garantia. No caso de produtos físicos, você também pode oferecer a opção de devolução ou de troca também, para matar essa força contrária. Como resolve? No caso de produtos digitais, por exemplo, nós oferecemos 30 dias de garantia normalmente de muitos produtos. Ou seja, a pessoa tem 30 dias para fazer o test drive, para entender se ela realmente vai gostar do produto e para continuar com ele. Alguns casos de produto físico, por exemplo, você pode dar a opção de devolução ou a opção também de troca do seu produto. E logo você aniquila essa força contrária que te impede a venda também. Agora vem uma dica bônus e eu quero te dar um presente. Que é como descobrir se ainda existem forças contrárias atrapalhando as suas vendas. Caso ainda exista, basta você perguntar para quem comprou o seu produto, qual foi a objeção que ela teve na hora exata da compra. Ou que fez ela dar um passo para trás ou pensar um pouquinho mais se ela deveria adquirir ou não. No caso de quem não comprou o seu produto, eu te indico fortemente você perguntar para a pessoa, de uma maneira educada, é claro. E a minha pergunta seria exatamente, deixa eu te perguntar uma coisa, o que te impediu de se inscrever ou o que te impediu de adquirir o meu produto nesse exato momento? Com isso, você pode extrair mais forças contrárias que talvez seja específico do seu mercado ou do seu tipo de produto. Beleza? Agora então vamos para a segunda parte que é a etapa da lógica da venda. Se você está gostando desse vídeo, a gente ainda tem muita coisa para mostrar. Mas eu quero te convidar a deixar o seu curtir aqui embaixo, caso você ainda não tenha curtido esse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beleza? Então bora lá. Agora vamos para a segunda etapa a respeito de como vender mais. E a gente vai falar sobre a lógica da venda. E eu também vou dividir essa etapa em três partes. A primeira coisa que a gente tem que entender é para quem estamos vendendo. Conhecer o nosso público-alvo. Uma das principais coisas é entender quais são as dores do nosso público e quais são os desejos dele. E existe um formulário que eu utilizo para fazer as perguntas certas para entender o seu público. Eu vou deixar um link de download desse formulário de presente para você aqui na descrição desse vídeo. Nesse formulário você vai primeiro escrever ali quais são as dores ou quais são as dores que você imagina que seja do seu público-alvo. E é importante nesse formulário que a gente vai pensar individualmente. Você vai pensar em personalizar aquela pessoa para quem você está vendendo. Como por exemplo, uma das etapas é muito importante você entender quais são as palavras que a pessoa utiliza para descrever o problema dela. No mercado de emagrecimento, por exemplo, existem várias palavras que é comum as pessoas falarem mais. Como efeito sanfonas, culote, pneuzinhos... É... Bumbum na nuca, posso falar? E além disso, existem outras perguntas que vão te ajudar a entender melhor o seu público. Então você pode fazer o download, eu vou deixar na descrição esse download gratuito do formulário do raio-x do seu público. Além disso, existem as perguntas ali que são extremamente importantes na hora de você fazer uma oferta de venda também. Caso você esteja escrevendo a sua carta de vendas também, tá? E também em uma venda direta. Quando você fizer o download aí, você vai entender melhor. Segunda parte. Depois que você sabe as dores e os desejos ou que você mapeou do seu público-alvo, vem a parte que eu mais gosto. Uma das partes que eu mais gosto é a parte da grande sacada. Anota isso aí. Qual é a sua grande sacada? Ou seja, a grande sacada é qual o seu grande diferencial que você tem em relação dos seus concorrentes. Mas isso aqui é muito importante você conseguir e saber mostrar isso exatamente, entender essa parte. E pra te ajudar, eu faço duas colunas. Eu quero que você faça também. Nessa hora, pega uma caneta e papel. Na coluna da esquerda, anota quais são as maiores qualidades dos seus concorrentes. Na coluna da direita, você vai escrever quais são as suas melhores qualidades ou as suas melhores qualidades do seu produto. Depois disso, eu quero que você sublinhe o que você tem de qualidade que os seus concorrentes não têm. Agora, você começa a entender muito melhor e você começa a mapear também quais são os seus grandes diferenciais. Descobrindo isso, você vai usar exatamente esses grandes diferenciais pra fazer a sua oferta. Ou seja, sua oferta transforma basicamente numa oferta imbatível, que os seus concorrentes não conseguem falar que tem. Agora, é um aviso pra você. Não adianta você ficar falando que você é o melhor. Por exemplo, você não fala um diferencial, mas fala Eu sou o melhor nisso, ou o meu produto é o melhor produto. Cara, a gente tá cansado de ver uma empresa ou um produto falando que é o melhor. Sem nem mesmo citar qual é o grande diferencial. Para de fazer isso agora, se você tá fazendo, e começa a usar o seu grande diferencial. E agora, eu também quero explicar uma coisa que é muito importante, que chama notoriedade. Como por exemplo, o melhor livro de 2017, segundo a revista Veja. Percebe que não é você falando que você é o melhor livro. Mas sim, uma publicação relevante dizendo que você foi considerado o melhor livro de 2017. Aí está uma grande diferencial de você falar que você é o melhor e de algum veículo ou alguma pessoa relevante dizer que acredita que você é o melhor. Nesse caso, o jogo muda. Não é mais você falando que você é o melhor. Porque, claro, a primeira coisa que o cliente pensa é... Ah, o que é que ela tá falando que é o melhor? Lógico que vai falar que ele é o melhor, né? Melhor churros de Belo Horizonte. Melhor churros de Belo Horizonte. Segundo quem? Sua mãe, né? Segundo quem? Segundo quem? Então é aquela coisa. Show me, né? Show me. Show me. Agora eu vou te dar um exemplo prático de um programa de emagrecimento que eu acho incrível. A grande sacada e o grande diferencial dele, que é o queima de 48 horas. Inclusive, a grande sacada dele é até o nome do produto. Olha que incrível esse. Massa, né? E eu vou até ler pra você aqui. O modo que ele faz o treino, ele promete um ano de resultado em emagrecimento com apenas 8 semanas. E como que faz isso ser possível, né? Ele fala assim, olha, o que diferencia o método queima de 48 horas de qualquer outro método, é que você faz, intercala movimentos rápidos com descansos curtos. E isso faz com que o seu corpo, essa técnica, faz com que o seu corpo continue queimando calorias 48 horas depois. Ou seja, mesmo quando você estiver assistindo televisão, você vai estar queimando mais calorias. Ou seja, genial e definiu até o nome do produto dele, né? Estudos comprovam que essa técnica avançada acelera o metabolismo e permite que o corpo consuma calorias por período de até 48 horas após o exercício. Eu vou até colocar o link da página dele aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhada também. Acredito que ele achou qual que é o grande diferencial dele e a grande sacada dele. O que justifica a pessoa comprar o produto dele ou não ir numa academia, que talvez seja um dos maiores concorrentes dele. Incrível. Vini, parabéns, velho. Agora vamos pra terceira etapa, que é sobre como montar a sua chamada pra venda. Lembra que eu te falei lá no começo do vídeo que eu ia te dar uma fórmula pra você também montar a sua chamada? Então essa é a hora. Existe um modelo de criar chamada de venda com três ingredientes especiais que eu gosto de usar. E esses três ingredientes são os seguintes. Primeiro, a sua chamada precisa ser específica. Ela deve deixar claro do que você está falando. Como por exemplo, se você fala pro público feminino, a sua chamada deve ser mais ou menos assim. Diminua dois ou três números do seu manequim usando essa dieta X. Depois da sua chamada pra venda, ela precisa ser tangível. Geralmente, é mais fácil pensar em algo tangível do que em algo abstrato. Na verdade, é muito mais fácil. Ou seja, usar números e exemplos que traga algo mais palpável para o seu cliente, tá? Para o seu público. Coisas do tipo quilos, reais, seguidores. Daqui a pouco você vai entender, eu vou mostrar a chamada inteira. E a terceira etapa é ser algo mensurável. As pessoas gostam de saber qual que é o determinado tempo ou gasto de energia que ela precisa ter para conseguir ter o resultado tangível e específico que você acabou de prometer. Para isso, você pode usar chamadas como duas ou três semanas sem precisar ir na academia. Diminua dois ou três números do seu manequim usando dieta X em apenas três semanas. A três semanas seria a parte do mensurável. Aqui você pode usar semanas, meses, anos. Enfim, a gente vai montar agora como que vai ficar a sua chamada pra venda. Mas antes, anota aí esses três elementos. Vamos para um exemplo para você entender melhor isso. Dobre a velocidade da sua leitura em apenas 30 minutos. Descubra como trazer mil visitas por dia sem gastar com anúncios, começando do zero. Descubra como fazer um ano de vendas em apenas sete dias. Como perder três quilos em apenas sete dias com uma dieta utilizada por famosas. Agora eu vou para uma dica bônus. Quem assiste meus vídeos sabe que eu sempre gosto de deixar um presente a mais. Deixar aquela dica bônus. Você pode utilizar aquela carta na manga, que é uma estrutura dos três motivos. E essa estrutura é basicamente o seguinte. O primeiro motivo é explicar qual é o seu diferencial. Ou seja, lembra que a gente falou lá na lógica da venda? E a gente falou sobre o seu grande diferencial. Nesse momento, o primeiro motivo é o seu grande diferencial. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo melhor e você vai entender isso aqui. O segundo é mostrar qual o benefício a pessoa vai ter ao contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. E o terceiro é qual o valor a pessoa vai receber comprando o seu produto. Como por exemplo, um coral valor ou um coral preço. Lembra que a gente falou lá atrás também de valor? Então agora você tem essa estrutura dos três motivos. Se anotou aí, se não anotou, volta o vídeo e anota. E eu vou te dar um exemplo agora. Eu usei recentemente essa estrutura para um produto que eu estava recomendando na minha lista de e-mail. O Freesider. E converteu e funcionou muito bem. Essa vai ser uma carta na manga que você tem para utilizar algumas vezes. Para quem se inscrevia no Freesider, eu ia dar um treinamento também meu. Que é mais ou menos o seguinte. O diferencial dele era o método testado em mais de 60 sites que já gerou 37 milhões de visitas únicas através do Google. O benefício era fazer o maior site de buscas do mundo, recomendar produtos seus todos os dias. Ou seja, recomendar o seu site todos os dias também. O benefício que a pessoa podia ter com treinamento. E o valor era o quanto que custava esse treinamento e que eu iria dar para a pessoa como bônus. Para quem se inscrevesse no que eu estava recomendando. Ou seja, eu mostrei ali qual que é o diferencial desse treinamento. Eu jurei qual que é o benefício que a pessoa vai ganhar usando esse treinamento. E depois eu ancorei o valor e o que a pessoa... Você pode colocar aí, por exemplo, o quanto que a pessoa poderia gastar adquirindo treinamento desse. Ou o quanto a pessoa deveria deslocar, gastar energia, que seja. Então fica aí essa estrutura de presente para você. Anota aí, se você não anotou, pode voltar o vídeo e aprender mais. Agora, se você quer se aprofundar mais nesse tema de vendas e quer aumentar também suas vendas. Eu vou deixar uma indicação aqui no produto de um amigo meu, que é o Rafael Bertoni, que é o Copyright Express. Vai ter o link aqui na descrição também, tá? Agora, além disso, você está precisando aumentar as visitas do seu site e aumentar os seguidores das suas redes sociais. Eu recomendo fortemente que você conheça também a nossa série de vídeos que nós temos. Eu vou colocar o link aqui na descrição, tá? Para você conhecer o nosso treinamento também, mil visitas por dia partindo do zero. Você tem três vídeos gratuitos nessa série para ter dicas também a respeito disso, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, primeiro, convite de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. O feedback para mim também, saber o que você tem achado, é você deixar o seu curtir aqui, tá? Como eu disse, no vídeo do Instagram tivemos quase, não tivemos mais de 13 mil curtidas. Então vamos bater recorde nesse vídeo também. E também, obrigado por ter assistido até agora. Se você tem algum comentário que você queira deixar, ou algum feedback, ou deixar também uma sugestão de um próximo tema que a gente pode trazer aqui no canal, deixe seu comentário aqui embaixo nesse vídeo. Obrigado por ter assistido até agora. Obrigado a todo mundo que ajudou na produção nesse vídeo. Agradecer ao Denis Bai, que também me ajudou a produzir esse roteiro também. Agradecer ao Eric aqui, que está conosco editando. E toda a equipe aqui do SDA Office. Valeu, galera!